Vamos estar aqui no Parque Olímpico, no Deodoro. Primeira vez que a gente vem aqui acompanhar um dia de eventos, competições. A gente percebe claramente aqui que é um outro perfil do parque, em relação ao Parque Olímpico. O Parque Olímpico é uma coisa bem mais esprovida de natureza, né? Aqui a gente vê muita árvore, parque, né? As pessoas parecem estar mais à vontade aqui. E outra característica é a presença do público local mesmo. Cidadãos cariocas, né? Pessoas que moram aqui por perto, na parte de Deodoro, que é uma parte bem distante da Zona Sul, Zona Sul-Arenobre, aqui no Rio de Janeiro. E essa parte mais para a Zona Norte de Deodoro está realmente sendo beneficiada, de alguma forma, pela passagem dos Jogos Olímpicos. Acabou de falar com um grupo de senhores e senhoras ali, eles estavam falando a respeito disso, dessa questão de Deodoro agregar mais o público daqui da área, trazer mais as pessoas da área. Eles eram de Campo Grande, estão de Campo Grande, que fica bem mais perto daqui, fica uns 40 minutos daqui, em relação à Zona Sul, que é onde está acontecendo a maior parte dos eventos olímpicos. E na Barra da Tichuca também, né? Porque na Barra da Tichuca tem o Parque Olímpico, uma parte que acaba buscando a maior quantidade de eventos aqui no Rio de Janeiro. Então, o Parque de Deodoro tem uma atmosfera diferente, tem uma outra proposta. A gente está achando isso aqui tudo barato.